Esse é o hotel mais perigoso do mundo E eu vou passar as próximas horas hospedado nele Enquanto isso, meus amigos vão ficar nesse motorhome aqui, irado Aí, Luquinhas, a gente só sai daqui quando cumprirmos 5 desafios secretos Secretos? Mas como é que a gente vai saber quando tiver cumprido um deles? Simples, a produção vai nos avisar com um alerta Valeu, galera É, daqui pra frente, Luquinhas, é só pra trás Já subiu um pouquinho Um pouquinho? A gente não tava nem no nível 1, Rodrigão E até o fim desse vídeo, vamos chegar no nível meteoro O nosso hotel voador vai ficar a mais de 40 metros de altura Aproveita a vista E como você vai fazer o número 2? Talvez eu tenha que jogar aí embaixo Aqui dentro não tem muitas coisas, só umas tralhas e o Luquinhas E aí? Por isso o hotel nos oferece esse baldinho Se a gente quiser trazer uns itens lá debaixo É, agora tem que ver se eles vão querer ajudar a gente, né? O que foi isso, Luquinhas? Eu acho que tá subindo o contêiner Ô, Natan, isso aqui quer dizer que tá na hora do contêiner de vocês subir de novo Segura firme O quê? A gente tá passando o nível das árvores, galera? Olha a cidade lá atrás, Natan Bem-vindo ao hotel voador Aproveite a vista Acho que eles tão falando dessa vista aqui, né? Virado Tá muito alto É, daqui pra frente a gente vai ter que se acostumar Porque o contêiner não para de subir Até o fim desse vídeo Valeu, Natan Tchau, tchau Ficamos aqui no chão Chegou a nossa vez Descobrir o que nos espera no Motorhome Bora Bora, pessoal Vem conhecer a nossa casinha Percebidos pela Bebel Uau Olha aí, Rodrigão Vindos Tem sofá Eu aposto que o Natan não tem isso aqui Não mesmo Tem até um espelhinho Banheiro Eles têm banheiro lá? Mentira Não tem Ai, que top Caramba Será que eu vou poder dar uma voltinha com essa aqui também? Tem até comida Que bebida A vista deles pode ser bem mais da hora Mas aposto que eles não tem isso aqui Que? Ah, olha isso, galera Eles tão cheios de comida E a gente... Pelo menos tem um cooler, né, Holoquinha? É, melhor que nada Com uma água E um gelo A gente tem que dar um jeito de conseguir um pouquinho da comida deles Valeu, galerinha de Portugal O nosso show Natan por aí E o segredo da colmeia vai rolar em Lisboa Dia 17 de março E Porto Dia 24 de março Quero ver toda a colmeia de Portugal presente A gente vai aproveitar pra bater aquela foto pessoalmente no final do show E eu ainda não sei qual a próxima vez que eu vou pra Portugal pra fazer um show Então é só apontar a câmera do seu celular pra esse QR Code aqui E já garantir o seu ingresso Vejo todos vocês em Lisboa e Porto Ai, Rodrigão Divide um pouco desse rango aí Ah, e por que que eu faria isso? Ué, porque você gosta muito da gente, né? E eu sou seu filho Ah, e eu sou seu pai Vocês vão ter que achar um motivo melhor aí, Natan Vocês tão no hotel voador E a gente tá aqui no nosso motorhome Ah, o Rodrigão não deu certo Vão ter que tentar com os outros agora Ai, ô, Joãozinho Você nos dá um pouco de comida se eu te festar amanhã o meu videogame? Ah, não Ah E se a gente jogar futebol mais tarde? Não Ah, tá E se eu... Não Então... Não Ah Ah, já sei, Lucas E se a gente tentar com a Valentina? Boa ideia Com certeza ela vai querer É Fala com ela, fala com a Valentina aqui Tá, tá É Aí, Valen Sanduíche bonito, hein? Você vai querer tudo pra gente? Boa, 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 boa Entrar com a do que? Fala daquele carro lá que o seu pai tinha Ah, tá É... Eu tenho um carro novo de drift muito legal Se você quiser pode dar uma avancinha Com certeza, vou levar aí Tá bom, tá bom Não certo, não certo Tô indo, tá? Agora é só esperar a presa Vem, Valen, vem, Valen Vem, vem, vem Boa, 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 boa Boa, aí sim Eu quero meu carro agora Vamos, Valen O que você tá dando a nossa comida pra eles? O Luquinhas falou que eu ia me dar um carro de drift Ah, Luquinhas Ele não tem nem carro E nem carteira O quê? Meu Deus Vamos com o ovo Vamos com o ovo O que é isso? Vamos com o ovo Vamos com o ovo Vamos com o ovo Aaaaaaah Nós temos comida Nossa, eu caí Caí igual uma patinha agora Que delícia Que delícia Homem, meu irmão Hum Homem E ô Luquinhas, se liga Olha só Tem até um chuveiro aqui Hã? Com uma área de banheiro Nossa, que doideira Peraí Tá vendo isso aqui? Tô Tá pensando mesmo que eu? Aham Depois de um tempinho no hotel voador Tive uma ideia A nossa ideia é amarrar esse paraquedas improvisado no zangão aqui Pra ver se diminui o dano da queda E assim ficou o nosso amigão Olha, teoricamente, se o ar entrar aqui, acho que vai dar certo, né Luquinhas? É, vai ficar tipo um paraquedas É, perfeito Bora lá, bora lá Vai zangão, você consegue? Uaaaaaah Uau Que isso? Meu Deus O que que é isso? É, eu acho que não deu boa não Zangão? Zangão, como que ele só pode descer num ataque aéreo? Eles levaram o maior susto Mas Foi criativo Cês vão ver, hein? É, acho que eles não gostaram muito não, Natan É, e o zangão sobreviveu, pelo menos Mandaram bem? Tá achando graça, Joãozinho? O zangão acabou de cair lá de cima Não, não, não Eu tô, tô Tá Se o meu pai ficou bravo com o zangão paraquedista Imagina como é que vai ser quando a gente soltar o mega balão de água no final desse vídeo Aí, Luquinhas Pelo jeito concluímos o primeiro desafio secreto, mano Falta quatro para a gente sair desse hotel perigoso Agora tá na nossa vez de fazer uma pegadinha para o Natan E aproveitando, toda essa operação aqui está supervisionada pelo Alan da Locast Aqui todo com segurança e qualidade É, é, peraí, o que que é isso, Natan? Ah, não O pô, ele tá subindo, Luquinhas De novo? Espero que eles gostem do passeio Não deu nem tempo da gente comemorar, mano Ai, meu, ele segura na parede Eu começava a ficar meio tonto, hein Tá alto, hein Ixi, melhor eu parar Tá bem aí? Pelo jeito, a gente completou mais um desafio Era vomitar? É, não, acho que era pilotar o guindaste, né? Ah, faz sentido Isso para vocês aprenderem a não fazer mais pegadinha, né? Ei, peraí, Lucas, estamos subindo de novo, Matan Não, estamos passando o nível das armas Olha o poste Chegamos no nível poste, meu irmão Até o fim desse vídeo, a gente vai subir quatro vezes mais isso, mano O bom é que a gente está bem preso E com profissionais que sabem o que estão fazendo Depois de algumas horas, meio que ficamos entediados no hotel voador Até que encontramos algo especial Aí, Natan, o que você está fazendo aí? Ô, Lucas, tem um monte de coisa diferente nesse hotel que a gente não tinha nem percebido Tipo, essa maleta Hã? Meia? Uma outra maleta? Ah, tá trancada Isso aqui fala A chave está bem debaixo do seu nariz Ah, peraí Minha boca? Não, não, não Quer dizer que a chave deve estar lá embaixo E não em cima, aqui no hotel voador Ah, entendi Vamos falar com a galera Aí, galera, tem uma maleta meio secreta, esquisita aqui em cima E eu acho que a chave deve estar aí embaixo, junto com vocês Uma chave? Isso, isso Vê se ela não está escondida aí em algum lugar Mas como é que a gente vai achar uma chave? O que você dá em troca? Ah, um pote de mel Serve um pote de mel do canal? Que a gente vai lançar em troca Então vamos, então vamos A gente vai achar uma chave, deixa com a gente Aonde pode ter uma chave aqui, galera? Vocês vão tentar procurar a chave aqui dentro Vai ser meio difícil Mas será que está aqui dentro? Não sei É, eu ofereci o nosso mel do pole em troca daquela chave Mas podia ter oferecido o novo livrão do canal Cheio de aventuras e desafios Que a gente acabou de lançar Ei, será que não tem alguma coisa para ajudar? Procura aqui embaixo Aqui, ó Não, a chaleira não está Vários desses desafios aqui do livrão Podem ser feitos na vida real Por vocês aí em casa E eu duvido alguém conseguir completar ele Em menos de 24 horas Ah, o seu pote está na geladeira Na geladeira, João Tá louco Vale, para aí Para aí O que é esse negócio aqui? Para quem quiser o livrão do Natan por aí É só apontar a câmera para esse QR Code aqui Divirtam-se, Colmeia O que é a chave? Não Olha aqui O que? Cara, parece ser um detetor de metais Irato Liga, liga, liga aí Vê se funciona É assim? Não, é o contrário Coloca na chaleira, vê se ele funciona Ele funciona Olha, não achamos nenhuma chave Mas nós achamos um detetor de metais Boa, aí sim Opa, só pode ser a chave Desse tamanho, João Uma foice Deve estar aqui há quanto tempo isso aqui? Está funcionando É, isso quer dizer que está funcionando Vocês conseguem comer? Vamos, vamos, vamos Opa, a gente desiste, a gente não vai achar Está difícil, hein Oh Oh, opa Ah, deve ser mais outro dos 10 clipes que a gente achou Mas a gente podia conferir antes, né? Vê se é mesmo Espera aí A chave Eu sabia que não era um clipes, eu te avisei Alô, alô Eu trago boas notícias A gente achou a chave Passou? Aí sim Agora é só mandar para o Baldinho Baldinho descendo Vem, Baldinho Vem, mel Mel Não tem mel nenhum, não Não tem mel Fica com o Livrão Melhor ainda O Livrão é meu É meu? Não, é meu Eu pedi o mel Oh, e a chave? Ah, é A chave Quero o meu mel, hein Fica com o Livrão Pronto, a chave está aí Valeu Chave, chave Ah, mas o Livrão é mais legal que a chave, né? Exatamente Chave, chave O que será que tem aqui? Não, pode saber Abriu mesmo Tá certo Falaram muito Que tem outro bilhete Ah não, falta ter outra chave Com outro cadeado E outra caixa E o papel diz Convide alguém para subir Já sei quem convidar O João Cheguei, cheguei Valeu, mano Valeu Valeu, mano Eu não vejo a hora de subir Tchau, João De novo Perdemos um companheiro, hein, Rodrigão Perdemos Quer dizer que a gente está indo para o nível 3 Depois daqueles elicópteros, mano A gente vai ficar muito alto A gente já está muito alto Aê, João Acho que parou O que você achou do nosso container? Chegamos no nível 3 O nível dos urubus voadores Que doideira Eu sei uma coisa que vocês dois não sabem Sobre o hotel voador Impossível A gente está aqui há mais tempo Exatamente Eu vi na internet Virada, olha essa busca Festa nas alturas Festa nas alturas Rodrigão, tu está escutando esse barulho? O quê? Eles estão dando uma festa E não nos convidaram Isso não vai ficar assim Festa nas alturas Festa nas alturas A gente vai ensinar para eles como se faz uma festa de verdade Liga o som, DJ Festa no fusão Festa no fusão Festa no fusão Festa no fusão Espera aí, está ouvindo isso? Claro que eu estou Não dá nem para escutar a nossa música direito O quê? O que é isso? Baixa o volume aí Não dá para escutar a nossa música Eu não escuto vocês Eu acho que o Rodrigão encarou isso como uma competição de festas É, e pelo jeito ele já ganhou, né? Ô, Rodrigão, pode baixar o som aí Você já ganhou Repete mais uma vez Você ganhou Eu sempre fui o rei das festas O que é isso? Vai para uma vez De novo? Não tenho isso Quer dizer que a gente está indo para o nível 4 E foi no chão de novo Não dá, João Agora é só no fim do vídeo Bom, para a gente acabar aqueles desafios, mano Por favor Acabei Olha lá, a gente está até no nível dos helicópteros, como é Alô? Bruna? Natan? Oi? Olha, a gente está num lugar muito alto Dá até para ver sua casa daqui Olha para cima Vai até a janela Abre e olha em cima do morro Na sacada? Tá bom A gente está no unidade Olha lá, olha lá Mas por que você quer que eu vá na sacada? Natan? É você em cima? Já é! Aê, beleza? O que você está fazendo aí em cima? Desce daí, maluco Depois eu te ligo É um desafio, é um desafio Depois eu te ligo Tchau Tá ouvindo esse barulho? Não Aquilo ali vindo É um... Ah, pô Sai! Sai! Sai da minha! Sai da minha! Nossa senhora! Ele passou muito perto, tio Por um príncipe! Quando sobrou um tempinho para respirar e descansar O João encontrou mais uma novidade no hotel O que você está procurando aí, João? A gente já viu tudo que tem de bom nesse hotel, cara Eu estou procurando alguma coisa Talvez vocês... Eu já tinha visto isso aqui? Quê? Não Irado! O que é isso? É um balão É um super balão de água misterioso Acho que... Nossa, muito pesado Ele é tão grande Será que estoura se a gente jogar? Daqui de cima Irado Eu tenho certeza que ele não estoura Quê? Eu tenho certeza absoluta que ele estoura Ô, João, isso aqui é tão malhável, cara Eu tenho certeza aí como é Que se cair lá embaixo, ele não estoura A gente está a uns 200 metros Estoura assim Que 200? A gente está a uns 35, cara Com certeza não estoura, João Então tá Quer saber? Vamos apostar aí com a colmeia Se você acha que o balão vai estourar quando cair lá embaixo Se inscreve no canal Mas se você acha que não vai estourar Clica no botão de like pra gente saber Acho que vai assustar um pouco a Vale 3, 2, 1 Foi Meu Deus! Vocês estão loucos, cara! Nossa, encheu de água Nossa, nossa Que lajotada! Eu jurava que ele ia sobreviver Eu falei? Se você acertou, se inscreve no canal pra gente saber Até porque a gente está indo pro nível 5 Ah, de novo, não! Por que isso aqui só trame toda vez, meu irmão? Opa Ponto estável Ponto estável Nível 5 O máximo que esse container pode subir É nível estratosférico, trota O que será que a gente vai encontrar aqui em cima? Chegamos no nível final Irmão, você acha que não tem nenhum risco de um asteroide bater na gente? A gente está muito alto Asteróide? Relaxa, João Eles estão bem mais altos Aí, ó, produção Já dá pra nos descer agora, né? Descer? Vocês estão loucos? Olha só Tá vendo esse alvo aqui embaixo? Alvo? O que é isso? O que é isso? Um off and board Pra que, ô doidão? Tem um dado aí em cima Vocês têm que acertar ele com o dado Se vocês não acertarem Vocês vão lavar a louça lá em casa Se vocês acertarem Você só não lava a louça Qual de nós três jogos? Vamos tirar um dois ou um É... Dois ou um Dois ou um Dois ou um Ah! Fogou! Pela moça da colmeia Morotando Bora, bora O vento está nosso Por favor Eu estou assistindo Segundo teste Trinta graus, meu irmão Vamos lá Vamos lá Um, dois, três Bora! Isso quer dizer que... Vocês vão ter que lavar a louça Se inscreve no canal E rumo aos 20 milhões Até a próxima e... Fui!